Contabilidade na TV, apoio educacional, sistema Fenacom Sescap Sescom, SCI Sistemas Contábeis, OMIE, o primeiro e único ERP parceiro do contador. O Centro de Eventos do Sistema FIEP em Curitiba foi o local escolhido para a realização do terceiro Enescopar, o Encontro das Empresas de Serviços do Paraná, um espaço privilegiado para receber palestrantes de renome e os participantes da feira de negócios. Um público de 500 empresários e profissionais do setor de serviços lotou o auditório Mário de Mari para a cerimônia de abertura na quinta-feira, dia 3 de março. O tema do encontro, Estratégias Inovadoras para Empresas de Serviços, foi representado por um tabuleiro de xadrez. O Enescopar é promovido pelo Sescap Paraná. O presidente da entidade, Mauro Kalinque, deu as boas-vindas aos participantes e definiu o objetivo do evento como um momento de reflexão. A gente vive nesse mundo competitivo, atribulado e trazer o assunto, estratégias inovadoras para a empresa de serviços é oportunizar aos participantes conhecerem. Nós temos vários palestrantes hoje de renome internacional, pessoas que têm uma vivência no exterior e vão trazer as suas experiências e compartilhar. Então, por isso, o tema Estratégias Inovadoras para oportunizar as pessoas a aplicarem nos seus negócios dessas novas tendências que estão acontecendo já em outros locais do nosso Brasil. O presidente da FENACOM, Mário Mirberti, conclamou os participantes a serem exemplo para o país, trabalhando e inovando para superar a crise atual. A FENACOM é a principal responsável pela realização de encontros regionais e estaduais como o Enesco Paraná, incentivando as entidades a investir em treinamento em eventos para troca de ideias e informações. Uma das funções nossas é exatamente incentivar para que os sindicatos filiados promovam ações no sentido de valorização dos seus representados. O Enesco Paraná já é uma tradição. Então, desejar êxito é desnecessário. Basta ver a grade de palestrantes para saber que o evento será extremamente de sucesso. Palestrantes de alta qualidade, de alto nível, num momento propício, porque nós estamos vivendo um momento de grande turbulência, e o SESCAP vem, então, promover, num momento tão certo e tão oportuno como esse, um evento que, com certeza, quem vier aqui vai sair satisfeito. O diretor de administração e finanças do SEBRAE Paraná, José Gava Neto, também fez uso da palavra e reafirmou a parceria com as micro e pequenas empresas. O presidente do Conselho Regional de Contabilidade, Marcos Rigoni de Melo, enalteceu a iniciativa da realização do Enesco Paraná e falou sobre a importância da educação continuada para os profissionais do setor. Inovação é algo que se tornou obrigatório no nosso dia a dia, já de algum tempo para cá. O mundo mudou, a economia mudou, a sociedade mudou, a visão do nosso cliente mudou, e nós também precisamos mudar. E por isso que a gente precisa estar se atualizando e pensando no que vai fazer para poder inovar. A cerimônia de abertura teve ainda as falas do presidente da Junta Comercial do Paraná, Ardisson Nain Akel, do presidente do Sistema Fecomércio, Darcipiana, do deputado estadual do Paraná, Guto Silva, e do presidente da Federação dos Contabilistas do Paraná, Divanzir Quiminácio. A tônica dos discursos foi a inovação como premissa para superar o atual momento econômico do país. Em época de crise é que surgem as boas ideias, as grandes empresas, os grandes empreendedores surgiram em época de crise. E as mudanças, elas vêm através da inovação. A necessidade de inovação, a necessidade de ideias novas. E é exatamente o temário deste evento. Após a cerimônia de abertura do evento, o público assistiu a palestra de Fábio Vassão, doutor em negócios, mestre em coaching, professor e coordenador dos cursos de mestrado e doutorado da Florida Christian University. É presidente da Tecnolife Consulting e diretor para a América Latina da Biotronic, uma multinacional alemã na área médico-hospitalar. Diante de uma plateia ávida, Fábio Vassão revelou dados de pesquisas relacionadas à criatividade. Mostrou que crianças de 3 anos de idade usam 98% de sua capacidade criativa, enquanto adultos com até 30 anos usam apenas 2% desta capacidade. Segundo ele, nosso cérebro é treinado para não ter surpresas. Optamos pelo que já é sabido e testado. E por isso, a criatividade vai desaparecendo do nosso dia a dia. As novas gerações estão já preparadas a inovar. Cabe agora à nossa geração poder estimular essa geração a crescer cada vez mais rápido. Em outra pesquisa que mostra um ranking da inovação, o Brasil aparece em 47º lugar. O palestrante comparou esse desempenho com o de outros países e propôs uma reflexão sobre a falta de investimentos em inovação no nosso país. Fábio Vassão também enfatizou que este é um momento propício para inovar. É nos momentos de crise, de impasse, de busca de soluções, que temos a oportunidade de fazer diferente, de criar algo novo. Nós temos que tomar atitude, né? Sabemos criar a situação como ela está hoje, não podemos mais lamentar por crise. Ou seja, cabe a nós mesmo tomarmos atitude, dar o passo adiante, inovar e partimos para o próximo passo. Cabe só a nós. Ele também enfatizou a necessidade de administrar o tempo, de desconectar-se do mundo virtual para resgatar a criatividade. Mas frisou que criar é apenas parte da inovação. Para inovar é necessário mais que uma ideia. É preciso atitude, colocar a ideia em prática, ainda que seja só um teste. Quem hoje não se conecta, não sobreviverá. Ainda na noite de abertura do Enescopar, foram revelados os vencedores do 2º Prêmio Sescape Paraná de Jornalismo, com o tema O Uso Inteligente da Internet no Ambiente Corporativo. O concurso distribuiu R$ 27 mil em prêmios. O objetivo da premiação é estimular a produção de reportagens relacionadas ao setor de serviços, apontando tendências, desafios e soluções para o mundo corporativo. Foram inscritos trabalhos nas categorias Reportagem Impressa, Reportagem para Rádio e Reportagem para Televisão. Na categoria Reportagem Impressa, os vencedores foram, em 3º lugar, Willem Duprado Elias, da revista Assim de Maringá, com a reportagem Seja Bem-vindo ao WhatsApp. Em 2º lugar, Fábio Leone Luiz Luporini, do Jornal de Londrina, com a reportagem Aplicativo Registra Ponto. E em 1º lugar, Willem Duprado Elias, da revista Assim de Maringá, com a reportagem Harmonia entre Marcas e Clientes, Graças à Internet. Na categoria Reportagem para Rádio, os vencedores foram, em 2º lugar, Thiago Augusto Tessaro, da Rádio Selina Alta, de Pato Branco, com a reportagem Na Velocidade de um Clique. E em 1º lugar, Edson Ronayser, da Rádio Selina Alta, de Pato Branco, com a reportagem Internet no Trabalho Divide Avanços com Tiro no Pé. Na categoria Reportagem para Televisão, os vencedores foram, em 3º lugar, Rafaela Moron, da RIC TV Record, de Curitiba, com a série de reportagem Vida Conectada. Em 2º lugar, Thiago Augusto Tessaro, da TV Sudoeste, de Pato Branco, com a reportagem Certificação Digital, O Futuro Chegou. E em 1º lugar, a grande surpresa da noite de abertura, a presença da jornalista Cristiane Pelagio, ex-apresentadora do Jornal da Globo e agora apresentadora da Globo News. Ela foi a Curitiba especialmente para receber o prêmio em nome da equipe. A reportagem premiada tem o tema Imóveis, Reflexos da Crise e foi apresentada no Jornal da Globo. O público presente aproveitou para parabenizá-la por sua estreia na Globo News. Cristiane Pelagio posou para fotos e disse estar honrada com o prêmio. É o primeiro prêmio que a gente recebe com essa série de mercado imobiliário. Então, para a gente é muito, muito, muito gratificante saber que é um trabalho que a gente realmente fez com muita dedicação. Ele está sendo premiado, então isso significa que ele foi bem feito. E isso que importa para a gente, a gente leva para o público um trabalho que foi feito com dedicação, com atenção, com apuração. E uma vez que ele é premiado, eu acho que isso significa que ele foi um trabalho muito bem feito, né? Então é uma honra para mim, óbvio que eu viria pessoalmente para receber esse prêmio e para estar na frente desse público todo tão especial. Após a entrega do segundo prêmio Sescap Paraná de Jornalismo, foi aberta a Feira de Negócios do Enescopar. Em 16 estandes, empresas do setor apresentaram produtos e serviços. A OMI, empresa que oferece sistemas de gestão online, apresentou as vantagens e os recursos de seus produtos. A empresa, alinhada com o tema do Enescopar, busca atender as necessidades de seus clientes com inovação constante, conectando empresas e contadores. O ERP OMI, uma das suas principais ferramentas, é a integração com a contabilidade. Tanto assim que o contador, o contabilista, é o nosso principal parceiro. Ou seja, todas as informações que são alimentadas pela empresa, como eu falei há pouco, o lançamento das suas notas, o controle do seu estoque, o gerenciamento dos seus contratos, a emissão dos boletos, Tudo isso é possível fazer a integração para o ERP contábil, para todos eles, num simples clique. Então, se o contador tiver a possibilidade, ou se o seu cliente exigir, ele pode fazer isso diariamente. Não é um método comum, mas é possível. É uma ferramenta hoje já disponível no nosso sistema e que pode ser utilizada. Então, isso facilita demais o trabalho do contador e, além disso, garante uma maior confiabilidade nas informações que são geradas. A SCI Sistemas Contábeis também trouxe para a feira as novidades desenvolvidas pela empresa. Segundo o diretor de tecnologia e marketing, Ellington Marçal, inovação é palavra de ordem na SCI. Uma equipe trabalha diariamente focada em prever as necessidades de seus clientes neste mundo em transformação. Inovação é com a gente mesmo. Inovação, a empresa, ela é a base, o alicerce da empresa, a inovação sempre foi, mesmo lá na época do DOS, mas lá tinha as inovações da época, depois o Windows, as tecnologias web, as tecnologias mobile, as mudanças dessas linguagens de programação, desses desenvolvimentos. Mas os desafios da área contábil, eu até costumo dizer que, hoje em dia, a contabilidade muda muito mais que tecnologia, né? Muda muito mais que a informática. Então, inovação é fundamental para uma empresa de software, né? É fundamental para os nossos clientes, para as empresas de contabilidade, para as empresas em geral, porque não tem como crescer, não tem como a empresa continuar, estar presente no futuro, sem ser inovadora. Tanto administrativamente, como com tecnologia, com softwares, computadores, pessoas, recursos humanos, no dia a dia das pessoas, nos relacionamentos, tudo tem que ser inovador. A FENACOM, em seu estande na feira de negócios, divulgou a UNIFENACOM, a universidade que oferece cursos voltados aos profissionais da contabilidade. A gerente da UNIFENACOM, Ellen Gama, anunciou novidades na forma como os cursos são oferecidos. Segundo ela, um aplicativo está sendo desenvolvido para que os interessados possam assistir os cursos, mesmo estando offline. Como a gente trabalha com os cursos on-demand, ou seja, as pessoas podem entrar no nosso site e acessar o curso no tempo que ela quiser. Só que hoje, apesar de esse tipo de modalidade web já facilitar muito a vida das pessoas, porque elas não precisam estar no ambiente de sala de aula, ainda assim existem aqueles que estão sempre muito sobrecarregados. O tempo é ainda um fator crucial para o desenvolvimento profissional, para a educação, que também não é ainda o foco do brasileiro. Para a gente sair dessa desculpa, que eu não tenho tempo para sentar e assistir, mesmo que seja pela internet, a UNIFENACOM está desenvolvendo um aplicativo, onde os profissionais contábeis vão poder assistir, mesmo offline, os cursos que vão estar fracionados ainda em parcelas menores. Ainda no estande da FENACOM, os participantes puderam conhecer as vantagens da certificação digital. O gerente comercial do Instituto FENACOM, Helder Schroeder, anunciou o lançamento do Plano de Fidelidade Prime, específico para associados ao sistema Sescap e Sescom. Hoje, além dos benefícios do associado, onde os sindicatos fornecem diversos cursos, além do preço mais barato do certificado digital também, nós temos um plano de fidelidade, que é o Fidelidade Prime. Esse plano nada mais é do que um plano de pontuação. Então, os contadores indicam os clientes, seus clientes a fazerem o certificado digital com a gente, com a FENACOM, validam em nossos pontos de atendimento, o Sescom e o Sescap, e essa pontuação, essa indicação vai valer 10% do valor do certificado. Esse 10% é convertido em pontos no nosso plano. E esses pontos ele vai poder trocar por certificados digitais, cursos da Unifenacom, mensalidades da associação do sindicato e também 10% pode ser convertido em dinheiro. O superintendente do Instituto FENACOM, Elias Nicoletti, também anunciou a partir deste mês de março a intensificação da parceria com o Conselho Federal de Contabilidade. O objetivo é facilitar a oferta de cursos e treinamento para os profissionais de empresas contábeis, além de oferecer descontos especiais na compra dos produtos de certificação digital da FENACOM CD. A Unifenacom, juntamente nessa parceria, vai trabalhar muito essa questão de treinamento e de atualização dos empresários da contabilidade com cursos gravados e transmitidos simultaneamente para ele poder ter o chat com o professor para responder as dúvidas e tal. Já está em andamento isso, já começou esses cursos, mas a grande vantagem desses cursos é que o empresário da contabilidade não precisa assistir só no momento da transmissão. Ele pode assistir de noite, de sábado, quando ele tiver vontade. Então, nessa área de curso vai melhorar bastante. E na área de certificação digital, o empresário da contabilidade vai ter um desconto de 50% do certificado digital, sempre, sempre, certificado dele e certificado da empresa dele. É um benefício também criado nessa parceria e que é uma vantagem bem significativa. O espaço da feira virou o local de encontro dos participantes, onde puderam confraternizar e concretizar negócios. Representantes de Sescapes e Sescons de outros estados também estiveram em Curitiba para prestigiar o Enescopar. Essa integração, essa interação entre os Sescons de todo o Brasil, ela promove o crescimento do próprio sistema Fenacom, Sescons e Sescapes. Então, certamente, mais um momento para que nós possamos promover essa integração, para que nós possamos, mais uma vez, viver entre amigos, entre colegas e trocando experiências, como nós sempre fazemos em todos os eventos. A gente vem aqui, eu vejo palestrante, eles vão no meu evento, vêm palestrante, a gente vai trocando e levando aquilo que um Estado conhece do outro. Eu acho que a Fenacom faz um excelente papel quando ele junta, ele congrega todas as empresas, todos os nossos colegas também, nesses encontros. Eu acho que, além, é lógico, das palestras que são riquíssimas, esse network, esse contato é que fazem a gente perceber os problemas que toda a profissão está vivendo também no presente, para que nós troquemos ideias e possamos pensar em soluções conjuntas. Eu acho que uma pessoa pensando, você tem uma solução, várias pessoas pensando, você tem uma solução melhor ainda. E esse network, esses contatos, é que nos trazem esses benefícios. Essa visão, a gente percebe isso, não só no nosso meio, mas no meio empresarial. Hoje, os empresários das outras categorias, tanto do meio industrial como do meio do comércio, têm essa percepção de que o empresário contábil tem um valor muito forte hoje no mercado, a importância que nós temos nos negócios, e isso, para nós, tem uma valia a mais. Hoje em dia, se você não inovar, você não cresce. Não é só hoje em dia, sempre é assim, tá? Hoje, mais do que nunca, por causa da crise que nós estamos passando. Mas hoje a pessoa tem que se atualizar, estudar, se reciclar o tempo todo, e principalmente na área tecnológica, então, mais do que nunca, e é isso que o pessoal está fazendo. Tchau, tchau, tchau. Parece até que já estamos vivendo no futuro. As últimas invenções que marcam a era da conectividade nos dão a impressão de que vivemos em um mundo em que tudo é possível. Mas as transformações sociais que acompanham toda essa tecnologia nem sempre são tão simples de prever. A missão do pesquisador e futurista da USP, Edgar Cornacchione, é de estudar esses impactos nos modelos de negócios tradicionais. Ele tem dois doutorados, é professor e autor de livros. Na palestra Muito Além dos Números, Desafios para a Contabilidade, de 2016 a 2030, Edgar Cornacchione deixou o boquiaberto o público do Enescopar, ao propor algumas reflexões sobre um futuro não tão distante. Ele prevê, por exemplo, o fim do trabalho da forma como o conhecemos hoje, que em 20 anos seremos dependentes de extensões não biológicas, como os celulares que hoje nos suprem necessidades de informações que não estão no nosso cérebro. Que teremos o nosso neocórtex na nuvem, ou seja, nosso conhecimento e o registro das recordações. E que lá por 2044 usaremos pílulas para aprender. Se a gente observar a quantidade de informação que hoje chega até nós e que nós podemos alcançar e que não precisam mais estar na nossa mente, no nosso cérebro, a gente fica entusiasmado. Por quê? Porque abre espaço para fazermos coisas diferentes e com maior capacidade. Até usei aqui na palestra a questão da tabuada, né? Nós tínhamos que decorar a tabuada. Hoje essas propriedades matemáticas estão todas disponíveis. Informação que é apenas de armazenamento, de termo, de conceito, tudo disponível. Veja, não estou dizendo que nós não precisamos pensar a respeito disso, mas estou dizendo que há uma nova configuração e que nós humanos estamos nos expandindo com o uso de tecnologia. Isso dá uma oportunidade muito grande. A partir destas afirmações, o palestrante propôs reflexões sobre a necessidade de reinventar o trabalho. Ele prevê que tudo o que for repetitivo e estruturável será feito por máquinas. Por isso, o futuro será dos profissionais que colocam a sua humanidade nas relações sociais. Daqueles que oferecem o que ninguém mais pode oferecer. Eu não tenho dúvida. Eu usei a expressão de que o ser humano é uma coisa tão divina, tão nobre, que as tarefas estruturáveis e rotineiras, elas não mais serão feitas por humanos. Não há maneira de eu defender essa tese de que elas continuarão sendo feitas por humanos, porque é muito ineficiente usar essa alternativa. Além de ser pouco nobre para a capacidade que um humano tem. Então, é claro que as tarefas que nós começaremos a desenvolver com maior intensidade nos próximos anos serão tarefas que envolvam mais crítica a respeito dos fenômenos que nos envolvem. E uma forma de a gente pensar isso é o seguinte, é como é que interpreto os fatos e os fenômenos. Uma coisa é reconhecer o fenômeno, é tirar a foto. A outra coisa é interpretar. Basta ir a uma exposição de fotos. É fácil eu olhar a foto de uma maneira fria, mas interpretar aquilo que está sendo dito, entre aspas, pela foto, é muito mais humano e complexo do que uma máquina pode captar. Na pesquisa apresentada sobre as dez profissões mais difíceis de encontrar profissionais, a contabilidade aparece em quinto lugar. Para Cornacione, a contabilidade é uma ciência social aplicada e vão se manter no mercado as empresas e contadores que entenderem isso, já que os softwares já estão substituindo aqueles excessivamente tecnicistas. Basta pensar o seguinte, em quatro anos que nós tínhamos que aprender coisas que eram armazenar informação, armazenar termos, armazenar fórmulas, hoje eu já não preciso mais disso e posso aproveitar esse período de desenvolvimento do ser humano, de formação de um profissional, para pensar criticamente sobre as coisas que estão acontecendo. Então, essa reflexão crítica sobre o mundo que está ao nosso redor nos permite inovar com muito mais força. e nós estamos nos fazendo aquela pergunta, por que é assim? Não estou apenas aceitando o que é assim e simplesmente reproduzindo aquele movimento. Eu estou pensando, mas por que é assim? Por que eu tenho que fazer isso? Por que eu não posso fazer de uma forma diferente? Então, é como se fosse assim, esse casamento entre homem e tecnologia, que cada vez é mais acentuado, ele abre avenidas novas para que a humanidade se reinvente. A advogada, professora e escritora Patrícia Peck falou sobre o tema Segurança da Informação na Era Digital para os Negócios. Patrícia é considerada a maior autoridade em direito digital do Brasil, com formação em inteligência e contra-inteligência pelo Exército Brasileiro e especialista em negócios pela Harvard Business School. A palestrante alertou para as consequências de aceitar sem ler os termos de serviços de aplicativos na internet, com vários exemplos. Casos em que damos à empresa prestadora de serviço direitos sobre nossas informações, até mesmo depois que deixarmos de ser clientes. Ela alertou ainda para a responsabilidade pelo uso da Wi-Fi por terceiros, relacionou pesquisas sobre um ranking de aplicativos seguros e não seguros e chamou atenção para a fragilidade de nossa segurança em um ambiente virtual. As novas tecnologias têm mudado muito o comportamento e a tecnologia por si só não tem um lado bom e um lado ruim. Depende de como se usa. E o que temos visto é que se não é acompanhado de uma educação, às vezes se a gente só copia o que os outros estão fazendo, muitas vezes pode entrar numa situação de risco, de perigo, colocar a reputação em jogo e até acabar praticando um ilícito, gerar um dano. E eu já vi empresas serem fechadas, porque de repente, quando viu o que estava acontecendo, aquilo virou um caso de incidente de assédio moral, incidente de difamação, incidente de pirataria. Bem, tem muitos desdobramentos que podem acontecer e às vezes as pessoas envolvidas dizem, mas eu não sabia que era errado, se eu soubesse eu não teria feito. Então tem que ter cuidado. Não é porque aquela tecnologia está sendo utilizada que está sendo bem utilizada. Para especialista na era da conectividade e empresas que buscam usar a tecnologia para aprimorar seus serviços, a segurança deve ser prioridade. A inovação exige o estudo para que ela seja legal, para que ela venha a contribuir e ela deve ser protegida também. A gente tem que ter muito cuidado ao desenvolver inovação, protegê-la no sentido de não ter um vazamento da informação no processo de desenvolvimento de uma nova criação que uma empresa está desenvolvendo. E por isso que as equipes hoje têm que ter cuidado para não estar plagiando uma coisa que outro já tenha criado, não pegar algo da internet achando que não tem dono e já tinha, não publicar lá aquilo que está sendo pesquisado que depois alguém copia e aquilo tinha que estar sendo tratado com sigilo, com segredo industrial para poder depois patentear, proteger. Então sim, na era digital tem que ter muito cuidado com a própria proteção da informação, da inovação. Na tarde do segundo dia do Enescopar, o Auditor Fiscal da Secretaria da Receita Federal do Brasil, Jonathan Oliveira, e o Auditor Fiscal da Receita Estadual do Paraná, Gilberto Calisto, falaram sobre os desafios dos empresários contábeis frente às estratégias da Receita Federal do Brasil e da Receita Estadual do Paraná. Gilberto Calisto destacou em sua explanação que hoje a Receita Estadual dispõe de 73 tipos de cruzamentos de informações sobre o contribuinte. Qualquer anomalia identificada no cruzamento dos dados pode levar a uma investigação para apurar indícios de sonegação de impostos. Num cenário que nós temos aí, em torno de 100 milhões de documentos eletrônicos chegando para o fisco todos os meses, onde as grandes empresas, os atacadistas, mesmo as empresas do Simples Nacional, que são grandes, todas emitindo documentos eletrônicos, não dá para imaginar que alguém possa deixar de registrar documentos e não ser pego num cruzamento. Então é importante que as empresas, que os empresários contábeis da área de contabilidade saibam que ao não registrar um documento ou a sonegar alguma informação para o fisco, que o fisco tem uma forma de chegar a essa irregularidade, exatamente por conta de todos os dados que nós temos. Então é importante. E assim, o bom trabalho, o bom trabalho do fiscal, do auditor e o bom trabalho da contabilidade, quem sabe possa nos levar até a uma diminuição da carga tributária. Porque quanto mais gente pagando e pagando corretamente, quem sabe a gente possa diminuir a carga de todo mundo. Jonathan Oliveira foi alvo de várias perguntas da plateia. Em uma das respostas, arrancou risadas do público ao dizer que a burocracia garante o emprego dos contadores e que se fosse aprovado o imposto único, muita gente estaria desempregada. Pela fala dos dois auditores, o que ficou claro é que não existe mais espaço para erros ou para omissão de informação de dados nas declarações das empresas brasileiras. Essa situação residual, podemos dizer assim, de sonegação de informação, que não é praxe, não é comum na classe contábil, quando residualmente ocorre, muitas vezes é em decorrência até do empresário não prestar informação, do dono da empresa cliente. Mas o empresário contábil, ele já atualmente ciente de que a qualidade do trabalho dele está diretamente associada a emprestar as informações que os físicos demandam. Ele já está interagindo com o empresário, com o cliente, no sentido de ter as informações necessárias que são requeridas pelo físico estadual, municipal ou federal. Na sequência, foi apresentado um talk show com a participação de três responsáveis por cases de sucesso, Guilherme Krauss, cofundador da A Grande Escola, Ricardo Doria, fundador da Aldeia Coworking e Renato Amaral, administrador e cofundador da plataforma Smart Process. Com mediação de Miguel Tortato, o talk show aprofundou o tema Novos Modelos de Negócios a partir da experiência dos três participantes. Para encerrar o terceiro Enescopar, o público recebeu o palestrante Claudemir Oliveira para falar sobre psicologia positiva corporativa. Psicologia positiva tem como principal modelo a gente buscar as potencialidades. E no momento de crise, como a gente fala, a única forma de você sair é encontrar novas maneiras, né? Que a gente discutiu durante esses dois dias aqui de como chegar a uma adaptação melhor a esse mercado. A psicologia positiva te ajuda a encontrar essas potencialidades do mercado e naturalmente ter sucesso. Ele é presidente da Seeds of Dreams Institute, empresa americana com filial no Brasil. tem 22 anos de experiência em treinamento, tendo liderado a estratégia global de treinamento da The Walt Disney Company. Claudemir explicou o conceito da psicologia positiva e contou um pouco de sua experiência na Disney. Ele apresentou vários vídeos para falar sobre o imediatismo moderno, onde é comum que se espere plantar e colher sem investimento de tempo para regar. Também mostrou exemplos de empresas que empregam a psicologia positiva na relação com seus clientes e colaboradores. Eu, inclusive, usei um exemplo daquela empresa americana, Nordstrom, que perguntava ao vice-presidente como que eles treinavam os funcionários. Ele falou, não, não somos nós que treinamos, somos os pais deles. Então, essa empresa tem um foco de, na contratação, buscar pessoas que foram bem educadas pelos pais e que tenham atitude, que sorriam, que queiram realmente trabalhar e não ficar reclamando. aceita, aceita e depois começa a reclamar. Na verdade, é o que acontece. Segundo o palestrante, a grande responsabilidade dentro de uma empresa está no setor de RH. Saber identificar a predisposição para um sorriso pode ser suficiente. Para a psicologia positiva, é mais fácil treinar o profissional sem preparo do que esperar que alguém mude a sua atitude. A palestra de Claudemir Oliveira reforçou o aprendizado de todas as outras palestras do Enescopar, de que é preciso oferecer mais do que um serviço ou do que um salário. O futuro e a inovação passam pelo resgate da humanidade nas relações de trabalho. O RH tem uma função primordial nesse processo, ou seja, é na hora da contratação. Enquanto as empresas não entenderem isso, vão contratar correndo e acabam errando. E aí lá na frente o preço é bem alto.